O próximo painel é de Argonautas. O Argonautas que viajam pelos sete mares, eu vou chamar já a doutora Adelaide Paredes da Silva. Adelaide Paredes da Silva fez da sua vida uma viagem, tem vindo a fazer da sua vida uma viagem. África, Angola na juventude, Macau na idade adulta e finalmente alupou-se em Almada para o nosso privilégio, porque aqui tem vindo a desenvolver na área educativa e na área da formação de sistemas educativos extraordinariamente inovadores, relançando a Almada para o mundo. Portanto, posso dizer que ir longe é voltar a casa. Tem um extenso currículo de que saliento a coordenação a nível de projetos europeus, designadamente no âmbito do programa Sócrates, Bronte Vigo, Coménios, de que salientam os pais como educadores na Europa, a estica na exploração da dimensão europeia, histórias de vida e tradições culturais, educar para a cidadania na Europa, educar para os médios, para os médios e para o espaço público europeu, char, plurilar, intermais, valorizar a plurilinguismo e interculturalidade em contexto educativo europeu. Também coordenadora da revista Prof. Mara Online e agora coordenadora da revista Almada Forma. tem tido, sem dúvida nenhuma, uma vida toda a ela dedicada à educação. Passo-lhe a palavra. Então, muito boa tarde a todos. Serei o mais sintética possível. Dizer-vos que este desafio lançado aqui pelo mestre José Rui e depois corroborado pelo professor Alexandre Flores, será também o nosso desafio. Não desistiremos, antes, por contrário, insistiremos, faremos tudo o possível para levar o andarilho das sete partidas à cena, possivelmente com os nossos alunos, com os nossos professores em Almada. Isto porquê? Porque eu acabei há 15 dias de ler o andarilho e digo-vos, é uma obra pequenina, como se viu o livro, mas de uma riqueza e de um interesse que eu consegui pôr aqui, os três alunos que estão a filmar, a ler, já leram, já resumiram e já falam. Eu penso que eles perceberam tudo o que a ti foi dito, porque eles próprios investigaram já sobre aquele pequenino livro que tem um potencial enorme. Portanto, acho que todos os que estão aqui, estamos todos comprometidos. O compromisso é comum de pôr este livro, de facto, em Almada, porque ele foi escrito pelo nosso querido Romeu Correia, que, de facto, também merece ele próprio ser homenageado, homenageando o grande autor da progrinação, o Fenômeno Espinto. Então, da senda do Fenômeno Espinto, da viagem e das pontes e das aproximações, título aqui da nossa diretora da Escola Secundária de Fenômeno Espinto, aproximações, o que eu quero dizer é que eu próprio sou o Mar da Ilha. E, então, Maria Adelaide, meu nome, portuguesa, nascida no norte de Portugal. Aqui o professor Alexandre Flores também, se está aqui de Lamego, não é verdade? Eu venho lá mais de cima, de Favaios. Na região do Alto Louro, Favaios, num reino maravilhoso, como dizia Otorga, vinha um escatel de pão de trigo, zona da terra quente, muito quente, mas também muito fria, consagrada ao património universal pela UNESCO. Sou casada, sou mãe, sou avó, três netas e um neto, quatro. Tenho um pai que já viveu mais de cem anos, uma fabulosa referência de coragem e dignidade. Natural e forte como as terras do Douro. Penso que ele também é Douro. Sou professora desde que me conheço. Iniciei funções em 1969-70. Quase passo parte aqui destes livros antigos, muito antigos. Como professora de português, francês e história de Portugal. Tinha então 19 anos de idade e concluí ainda a minha formação de professora. Passaram intensos e felizes 45 anos, entretanto. Estudei e iniciei a minha profissão docente em um outro continente. Num país distante, Angola, Sá da Bandeira, Luanda. Vivi 11 anos em África, 1965 a 1976. E aprendi muito, muitíssimo do que sou, num espaço aberto, quente, promissor, onde tudo era possível. Bastava a querer, como diz o poeta... O poeta... Rui Bel. Digo? Rui Bel. Rui Bel. Muito bem. Recordo com emoção os tempos inaugurais como aluna do ensino secundário no Liceu Nacional, Salvador Correia, provavelmente alguém passou por lá que esteja aqui, Luanda, e em Sá da Bandeira, Lupango, nos estudos gerais de Angola. Recordo os professores, as pessoas essenciais em todo o meu processo de vida e de autoconhecimento. No modo como expressavam as suas diferenças culturais e linguísticas. No modo como... no valor da palavra e do diálogo e das relações humanas. Recortos cheios, fortes, terra vermelha, abafadas, chuvas potenciais, sol ardente, praias sem fim, mar azul, leve e amoroso, comidas picantes, gelados do Baleizão e do Pão Norte, sabores inesquecíveis, um ambiente de sonho, infinitas estradas, lugares, gentes, um paraíso na terra. Lembro de álbios de grande propotência, racismo, modos arrogantes de colonizadores, atitudes de colonos, mundos sem sentido, sem respeito, discriminação, guerra. Vivemos momentos históricos, assustadores, empolgantes e de grande valor simbólico. Vivi grandes momentos históricos, assustadores, empolgantes e de grande valor simbólico. Com a independência de Angola, na data ainda tão presente, de 11 de novembro de 1975. Parti, chamavam-lhe as pontes aéreas de retornados. Não esqueço a mensagem de carinho de um jovem aluno, angolano, que dizia Professora, vá, vá, mas volte, precisamos de si. Angola ficou no meu coração, lugar onde guardo tanto mundo e tanto espanto de viver. Fui professora em África, Angola, Sada Bandeira, Luanda e na China, na Ásia, em Macau, da Grande Saudade, de 87 a 90. E senti-me muito realizada pessoalmente e profissionalmente nos diversos territórios educativos, com vivências e experiências muito intensas e muito positivas. Atenta por escuta em tantas outras partes do mundo, onde felizmente já estive. A presença da língua portuguesa entre as diferentes comunidades. E senti um prazer indescritível. Fala português. Sabe português? Como? Ah, história, história, registros felizes. A nossa língua, a nossa identidade é maravilhoso encontrá-la pelo mundo. Aprendi a valorizar a importância da língua portuguesa ao sentir que ela era respeitada e bem tratada por falantes não nativos. Ao aperceber-me como era difícil o seu domínio e a apropriação cultural, uma lição de vida. Tomei consciência de que todas as línguas são igualmente importantes, como espaço de comunicação e relação identitária e intercultural. Fico em que leva-la consciência do valor da diversidade linguística e cultural, tendo tomado conta do meu ser como pessoa e profissional. Na situação de imigrante, pelas partidas do mundo, eu também pude observar e sentir, refletir, ensinar e aprender o potencial da língua materna e das outras línguas e culturas, reforçando o interesse por aprofundar o gosto pelo outro, meu semente. Escolhi a Almada para viver e trabalhar desde 1980 na Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, fazendo jus ao seu patrono, homem sonhador, humanista, aventureiro, conhecedor das sinergias do mundo. Tornei-me um aprendente ao longo da vida, porque deixo significativo para abraçar a formação contínua de docentes e não-docentes e comunidade em geral em Almada. Terra de encontros, lugar de partilha, por uma educação universal com alma. Como responsável pela formação contínua de educadores, professores das escolas públicas e privadas do Conselho de Almada, tenho procurado dignificar o ensino e a aprendizagem da língua e das línguas, respeitando e promovendo o respeito pela diversidade linguística e cultural do território, marcado por uma crescente e histórica diversidade linguística e cultural, traço incontornável da identidade almadense, o património comum de todos os que fizeram deste Conselho a sua terra. Essa vida que a Almada foi sendo marcada pelo contacto, presença e fixação de diferentes origens e culturas, como fenícios, romanos, muçulmanos, do comércio e convergência de rotas de escravos, navegadores, soldados e mercadores, numa amálgama cultural promovida pela excelência da sua localização geográfica, na relação com o Tejo e com a capital. Esta dimensão multicultural valoriza as nossas escolas, valoriza muito as nossas escolas e torna-as diferentes. Exige uma política local de aproximação às comunidades, promovendo a valorização das suas línguas, das suas culturas, do seu, como se dizia há bocado, da sua alma própria, do seu ser, dando visibilidade e atribuindo valor à diversidade existente, com medidas de política de língua e cultura integradoras a nível local, com sentido universal. Acredito no poder transformador e emancipatório do ser humano, acredito no caminho como amor, tal como tu, Luísa, por uma educação com alma, Almada, que é o nosso centro, Almada Fama, Almada Fama. Só um preze rápido que traz imagens de Almada, traz uma breve síntese da moda como trabalhamos no nosso centro e sobretudo traz as fotografias de um jovem, Nuno Gaspar, que publicou um livro há dois anos e que eu aproveitei com a autorização dele para vos devolver aquilo que eu também trago aqui no peito, Almada, neste momento. Muito obrigada. Aplausos 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 Amém. 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 Falando então agora desta pregabinação, desta pregabinação para a frente, eu vou-vos falar da aprendizagem através da tecnologia. É evidente que... É evidente que... Agora bem, tinham-me falado em meia hora para vir para o Tiago, eu vou tentar um pouco abreviar isto. Não vos quero dar uma aula, mas quero acima de tudo fazer convosco uma reflexão. Uma reflexão que tem a ver exatamente com Platão e Aristóteles. Ou seja, quando nós falamos no ensino, na aprendizagem, se quisermos na educação, o nosso mundo, o mundo em que vivemos, é um mundo onde se anda num comboio a 400 km a hora, num Ferrari a 300, onde até num furtão já se anda a 30 mil km por hora, onde a informação passa à velocidade da luz, onde tudo, até já descodificámos o código do DNA, tudo isso, no entanto, a educação continua a ser igual ao tempo do Platão e do Aristóteles. Ou seja, um professor, alunos e um quadro. O quadro pode ser como Aristóteles fazia, com uma varinha no chão, pode ser um quadro de educação. E este grande problema, que a educação, se quisermos a aprendizagem, não consegue resolver, é, no século XXI, um problema muito complexo. E muito complexo, e já vão perceber porquê. Ou seja, como eu digo ali, é preciso criar uma apologia que se eduque à velocidade do século XX e, em particular, à velocidade do século XXI. É porque o nosso cérebro, estaríamos em que horas a falar sobre isso? Aliás, este tempo pode-se dar numa hora, em meia hora, numa semana ou num mês. Portanto, o que é a aprendizagem? A aprendizagem vive de estímulos. Estímulos que chegam pelas várias vias. Pela via icónica, pela via ecoica, pela via psicopotora, se quisermos através dos sentidos. Da visão, da audição, do olfato, do taco, etc. Mas esses estímulos, porque estamos a falar de estímulos, como eu digo ali, podem ser ampliados, melhorados, através do som, da imagem, do movimento, de forma a chegarem ao nosso cérebro, e construírem algoritmos que tenham maior resistência, digamos, ao esquecimento. E isso é grande parte da investigação da minha vida. Tenho vindo a demonstrar isso. Ou seja, a Skinner, a Ganhei, a Piaget, a Psicologia da Gestalt, enfim. N escolas têm vindo a fazer toda essa demonstração. A demonstração em que nós podemos dizer assim, bem, é o hipocampo que faz, digamos, o index da nossa memória. A nossa memória está colocada a alguns no córtex cerebral. Mas como é que as coisas são montadas numa memória a curto prazo? Como é que elas andam a um índice e como é que passam para a memória a longo prazo? Isso é aprendizagem. E para essa aprendizagem ser feita, a tecnologia hoje pode-vos ajudar muito. Ou seja, eu considero, pode ser uma grande realidade da minha parte, mas eu considero que a invenção ou a criação, não se pode chamar de invenção, a criação da internet é tão importante para a história da humanidade como foi a invenção da escrita, ou seja, a passagem da transmissão oral para a escrita, ou seja, a invenção da história escrita, ou seja, como foi a imprensa de Gutenberg, ou seja, o imprimir o livro tornou, digamos, a cultura como algo mais abrangente e mais popular. A minha pergunta é como usá-la na educação e na formação? E é disto que os governos portugueses, ao longo de toda a história, não é um, são todos, e eu direi mesmo, a nível internacional, tem-se feito muito, mas muito pouco, exatamente para como é que os professores devem, os professores e os alunos, devem usar exatamente a internet ou, se quisermos, as tecnologias em nome da educação. Nesta pregalinação, eu coloco exatamente o homem, o Macro Luan, como o homem que criou o conceito da aldeia global. E eu coloco aqui questões importantíssimas, como o nosso ativo mais importante, que é a língua portuguesa. Há de transformar, exatamente, nesta aldeia global, neste planeta Terra, exatamente, dar a esse ativo algo muito importante. E isso começa por sabermos usar as autoestradas do conhecimento, que não são mais nem menos aquilo que acontece ao nível da fibra óptica e não só a fibra óptica. Ou seja, como eu digo ali, é preciso pensar fora da caixa usando a língua portuguesa como um ativo universal. Dito de outra maneira, ao longo, se quisermos, o ensino de distância começou com a malda posta, começou no século XIX. Mas, ao longo de todo o século XIX, ao longo do século XX, e mesmo em grande parte do século XXI, tem sido sempre considerado, não um ensino de primeira escolha, mas um ensino alternativo ao complementar. Eu posso, não tenho tempo para isso, mas toda a minha investigação demonstra que, em determinadas circunstâncias, o ensino de distância, em particular com o uso das tecnologias, ou seja, o e-learning e o e-learning, podem ter resultados muito superiores ao presencial. Portanto, não há ensino presencial, não há ensino em e-learning, há, evidentemente, uma mescla, uma mistura dos dois, que têm resultados absolutamente extraordinários. Eu recorro ao Alvin Toffler, exatamente para este homem, que é um sociólogo que nos anos 80 publicou uma obra muito importante, que é a Terceira Vaga, onde coloca um conjunto de questões de importância vital, que é, nós temos que aprender e desaprender muito rapidamente no nosso tempo, é uma exigência no nosso tempo. E, portanto, a aquisição rápida de conhecimentos, os estímulos condutores de informação, estratégias de atenção seletiva, reparem, numa aula, a esmagadora maioria das aulas universitárias, a esmagadora maioria das aulas do secundário, do básico, salvo com honrosas exceções, na sua grande maioria, são aulas de tipo magistral. O aluno, e há, é um estudo que demonstra isso, demonstra isso, ao fim de 10 minutos começa a aprender a ação de atenção seletiva, ao fim de 15 já está numa situação grave, ao fim de 20 minutos já desligou. E esta é uma questão de importância vital. Ou seja, hoje há técnicas de reforço da aprendizagem e da própria atenção seletiva. É preciso correr à neurociência, ou seja, para mapear, para mapear a aprendizagem, através do PET scan e de outras ferramentas, nós temos outra maneira e aprendemos de como é que se aprende e como é que essa aprendizagem é organizada no nosso cérebro. Personalizar o acesso aos conteúdos. O meu doutoramento foi exatamente sobre inteligência emocional e estilos de aprendizagem. São duas formas absolutamente extraordinárias de personalizar a aprendizagem. Eu poderia dizer que há tantos estilos de aprendizagem como pessoas. mas, obviamente, a ciência é redutora e reduzi-o em quatro estilos. Reflexivo, teórico, privado e interativo. Quero dizer que, neste grupo, cada estudante aprende de uma forma muito especial. Por isso é que eu digo ali personalizar o acesso aos conteúdos. E, por último, utilizar somente e-learning e e-learning multimédia. E não se lê, mas está lá, interativo. Portugal, a Europa, quizá o mundo, está cheio de e-learning que é um verdadeiro lixo. E o que é que eu quero dizer com um verdadeiro lixo? Uma plataforma mudo, cuja eficiência e eficácia é absolutamente discutível, mas não é o grande problema, não é a Moodle. É um problema, mas não é o único. O que é o problema é o que se está aberto dentro. Ou seja, powerpoints, ou seja, PDFs, alguns livros animados e muito pouco mais do que isso. Sem qualquer critério pedagógico, sem um modelo de suporte, sem uma organização. O que existe em Portugal e em muitos países da Europa, em termos de e-learning, é um verdadeiro lixo. E, por isso, as pessoas dizem, aprendendo nisso, não quero. Prefiro o meu professor, aquele que lê o livro e que está sentado na secretária a ler o livro. Ou seja, este homem, ouvindo ver, é um holandês, um investigador, que coloca uma questão muito importante. Ele chama o homo Zapiens. O que está sempre a fazer, Zapiens. É natural que vocês vejam hoje um jovem, em frente à televisão, enquanto está a ver um conjunto musical, ou enquanto está a ver um jogo de futebol, com um computador ou um tablet nos chueiros, onde está a fazer o jogo e, paralelamente, com um telemóvel onde está a falar com a namorada. Ou seja, não são só os computadores atuais, são multitarefa. A maior parte dos aprendentes de hoje são multitarefa. E, como eu digo ali, o cérebro entra a transformação do homo Zapiens para o homo Zapiens. Ou seja, não se pode ensinar o homo Zapiens, o tal que anda a fazer zapping por todo o lado, da mesma maneira que se ensinava o homo Zapiens. Portanto, a pedagogia do século XXI tem que mudar radicalmente. E isso tem que começar, exatamente, em todos nós, os professores. Obviamente que os alunos já lá estão. Ou seja, o cérebro multitarefa em rede e com memória externa. Quantas vezes nós precisamos de saber uma coisa? Espera aí, está debaixo da língua, não me recordo. Espera aí, mas como é? É pá, não me lembro. O jovem hoje já não faz isso. Pega no telemóvel, que está ligado à internet, vai ao Google e sabe. Ah! Tem razão de se montar ali. Ou seja, está na memória externa. E se na memória externa não tiver, liga alguém para lhe perguntar. Ou seja, está em rede, a memória externa. Não quer dizer que nós, e eu sou favorável ao desenvolvimento do córtex, ao desenvolvimento do hipocampo, para que a memória seja treinada. A memória, a nossa memória interna, é extremamente importante. Mas ela hoje tem um suporte extraordinário, que é o estar nuvem, como se diz, está na cloud. Ou seja, é exatamente a memória externa. A educação e a formação têm de mudar de métodos e de processos. Por último, uma articulação de conhecimento não pode ser, digamos, linear. Tem que ser não linear. Ou seja, não se vê ali embaixo, mas diz lá, cada estilo segue um caminho muito próprio. Temos ali mais, ou menos, isto cortado para o dever de estar, não é? Mas não há problema. Ou seja, o que nós fizemos ao longo destes 14 anos, ganhámos em 2012 o prémio entre 54 investigações na UNED, ganhámos o primeiro prémio, quer para o modelo pedagógico, quer para a plataforma, entre 54 investigações, na maior universidade da Europa, a UNED. O que nós fizemos foi criar, exatamente, não só uma plataforma, como um modelo chamado SAF-ND, que é um sistema aberto de informação e ensino multimédia à distância. E o que é que faz? Em primeiro lugar, coloca o aluno, coloca o formando, isto não põe em causa, atenção, isto não põe em causa a existência dos professores. Eu sou professor, gosto muito de ser professor, gosto muito de dar aulas. Agora, é preciso compreender que a mistura de todos os sistemas têm enormes vantagens. Neste sentido, e quando eu, à verdade, criticava, de algum modo, o tipo de ensino de natureza magistral, hoje nós podemos ter vídeos. Hoje, como se falou aqui, de emoções. A emoção é uma coisa essencial na aprendizagem. O vídeo pode-nos transmitir essa emoção. Por outro lado, os casos, o método de estudo de casos, traz da complexidade de percebermos o mundo com a sua complexidade. Por sua vez, os problemas, o Problem Based Learning, ou seja, o PBL, aprender através da dinâmica dos problemas. Mas não é só problemas de matemática, é problemas de tudo, até problemas da trânsito social, que nós temos que resolver. O PBL é uma técnica absolutamente extraordinária. Enfim, vídeos, casos, problemas, etc., algo que contextualize e surpreenda o aluno. Ou seja, ponha o aluno com as balhas, a sua atenção seletiva virada para ali. Está ali. Está focado ali. Por sua vez, nós criamos aulas online. Onde se simula a formação através dos métodos positivos e interrogativos, porque os métodos ativos já estão aqui. Nos vídeos, nos casos, nos problemas, nos jogos. Ou seja, de uma vez só, conseguimos ter praticamente o espectro dos métodos ativos e dos métodos positivos. Que é com uma parte, quer com a outra. Por sua vez, nós simulamos o professor. E o professor é que constrói isto através da voz off. Mas o professor ouve, vê, o ouvir, o ver e agir, cria um algoritmo no cérebro. Ou seja, a informação chega ao cérebro por uma via tripla. E, portanto, cria um algoritmo com maior resistência ao esquecimento. Ou seja, é o facilitador da aprendizagem e permite o acesso em visuais e assuntos. Esta é outra das grandes vantagens. Nós, com o nosso modelo, podemos ensinar, se depois me quiserem perguntar como, eu explico como, podemos ensinar cegos e surdos recorrendo neste método. Há um imanual. Ou seja, nos vídeos, nos casos, nos problemas, na aula, sintetizamos. Não fazemos os resumos, como dizia hoje Leandro Oliveira Martins, o grande perigo dos resumos. Os resumos são uma coisa horrível, porque destroem a essência das coisas. É por isso que nós sintetizamos e depois alargamos. Temos o particular e temos o geral, através, exatamente, do imanual, que tem uma vantagem porque permite ter exercícios e perguntas, respostas, vídeos demonstrativos, etc. Por último, temos a aula prática. E a aula prática, resolução de problemas de exercícios, de jogos, simuladores de casos, enfim. Na nossa aula prática, nós podemos pôr um cirurgião, e eu pedi-vos mostrar isso, podemos pôr um cirurgião a fazer uma intervenção cardiotoráxica, com o rato a abrir a pessoa e a tirar o coração cá para fora e a meter-lhe um pacemaker ou outra coisa qualquer. Nós podemos tratar uma onicomicose com pé, mostrando como é que se trata a onicomicose, como se tudo estivesse a acontecer. Mas nós podemos ensinar como é que se atende, bem ou mal, numa loja, através de imagens de um bom ou de um mau atendimento. Nós podemos mostrar, como fazemos em cursos de imagiologia, através de radiografias, de tomografias axiais, de ressonâncias magnéticas, onde está a doença, como é que está a doença, rodar, transformar aquela peça que é 2D em 3D, e podemos ver tudo. Coisa que no presencial, que eu não tenho hipótese de fazer, mas no computador eu tenho essa hipótese. Enfim, a aula prática é o consumar disto tudo e, finalmente, a avaliação, que é o fim disto tudo. O Dr. Diago Vachete vai falar sobre isto. Mas nós, aqui, perde-se uma parte realmente importante, que é a imagem... É, pá, está assim. Pronto, deixa-me ficar assim, deixa-me ficar assim. Já dá para ler. Dá para ler. Ou seja, nós, até agora, temos feito cursos que estão certificados pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua de Professores, para ensinar professores do básico, do secundário e do ensino especial, exatamente sobre o que é o português de língua não materno, como é que se ensina. Todavia, já estamos numa aventura maior. Que é exatamente um curso de ensinar a língua portuguesa ao mundo através do Ilano. Mas, desta vez, ocorrendo a técnicas muito sofisticadas da área do ensino da língua, criadas pelo Dr. Diago Vachete e, por nós, criadas do ponto de vista multimédico. Ou seja, a nossa plataforma está em português, está em mandarim, está em cantonês, está em lúcio, está em espanhol, está em inglês e francês. Ou seja, 90% dos falantes do mundo podem... Podemos ensinar a 90% dos falantes do mundo exatamente o português. Só falta ali o índio, o árabe e o... Acabar não lembrou o nome da língua que se fala na Indonésia. E coisas que existem na China, mas que têm menor expressão. Esta questão do Dr. Diago vai explicar melhor do que eu. Ok, agora deixe-vos com um curso de Português Língua Nova Terra. É um modelo só para vocês terem a professora do Diago. Curso de Português Língua Nova Terra para professores, de acordo com o modelo pedagógico SAFET-T, que é suportado pela plataforma Netforma. Constata facilidade de estudo e de interação multimédia através das imagens que a seguir se apresentam, as quais já reproduzem fielmente as diferentes funcionalidades do curso. Aulas teóricas e práticas sempre acompanhadas pela avaliação e por um formador que nos mostra o caminho a seguir. Agora, defina o conceito de Língua Não Materna. Clique depois no botão Gravar. Tem 5 minutos. Pode começar. Agora que terminou o tempo, vamos verificar se é ou não necessário aperfeiçoar a definição que registou. Releia a sua definição de Língua Não Materna e identifique, dos tópicos que apresentamos, quais os que, na sua definição, estão em falta. O curso de Português Língua Não Materna tem como destinatários os professores do primeiro ciclo do ensino básico e todos os professores de português dos ensinos básico e secundário. Este curso foi concebido por uma equipa de destacados especialistas e a sua sustentação pedagógica é o modelo SAFEM-D e a plataforma de eLearning Netforma, premiados internacionalmente em 2012 pela maior universidade até em cima à distância da Europa, o NET. Trata-se de uma ação de formação acreditada pelo Conselho Científico ao Pedagógico da Formação Contínua, o que reforça a sua importância no que conserva a promoção na carreira do docente, acrescente valor às suas qualificações. Inscreva-se já em www.http.com.br e learning-linguanamaterna.dlc.pt Muito obrigado. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou aí depois à vossa interna disposição, mas em verdade vou passar ao meu colega, Tiago Machete. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, nunca é fácil falar a seguir a estes oradores que aqui vimos hoje, ainda mais para mim, mas de qualquer forma vou tentar passar aqui uma mensagem rápida para não conceder muito mais tempo. Eu gostaria de agradecer o convite para aqui estar e dirigir um abraço especial à professora Adelaide, que não sei se aqui está, se deve-se alzentar, sobretudo pela paixão que ela coloca no trabalho que faz, que é de facto fantástica. Eu vou aproveitar para pegar aqui no curso e falar um pouco sobre o curso de Português de Língua Não Materna. Efetivamente, não teria a oportunidade de falar a fundo sobre aquilo que foi feito, mas se houver alguma questão depois no final poder responder. Mas em relação ao curso de Português de Língua Não Materna, os números dizem muito. Nós, com a plataforma Netforma, temos uma espécie de Big Brother, como costuma dizer o professor António Augusto, e conseguimos saber exatamente tudo o que é que cada formante faz. E esse Big Brother, entre aspas, permite-nos perceber onde é que estão os problemas na aprendizagem, quem está a aprender mais depressa, quem está a aprender mais devagar, e quem precisa de um empurrão de tutor, por assim dizer, quem precisa de ajuda. O facto é que os números não mentem, e nós temos, neste momento, 1460 professores inscritos na plataforma, temos 315 que realizar o curso. Dos 315 que realizar o curso, temos uma média de entrada, um teste diagnóstico inicial, de 19%, e uma média de saída de 84%. Portanto, isto é a aprendizagem. Para além disso, temos níveis de satisfação que rondam uns 95%. Portanto, nós estamos muito satisfeitos com os resultados deste curso. Efetivamente, este curso é um curso que tem sucesso, mas se nós formos olhar para os números de 315 professores, num universo de nem sei quantos mil professores que existem no nosso país, quer dizer, é assim, algo ínfimo. E isto revela muito aquilo que se passa nas nossas escolas, e o problema, que é muito sério, e que nós enfrentamos nas nossas escolas hoje em dia. Eu fiz parte de uma investigação que foi feita nos últimos 2 anos pela Universidade Nova de Lisboa, e que foi apresentada pelo Ministério da Educação em maio deste ano do Centro Cultural de Belém. E vou dar-lhes um dado, que é um dado muito preocupante, e que diz o seguinte. Neste caso que nós fizemos, foram abordadas todas as escolas do país, responderam, incluindo as escolas portuguesas no estrangeiro. E verificámos que 96%, 96%, não são 9%, 96% dos professores portugueses, dos professores do primeiro ciclo de ensino básico, que têm alunos falantes portugueses de humano materno, não têm qualquer formação portuguesa de humano materno. 96% dos professores. E 84% no segundo, terceiro ciclo de ensino humano. Isto é altamente preocupante. E altamente perigoso. O que é que está a acontecer? O que acontece é que estes jovens, isto não é uma coisa nova, isto passa-se a 40 anos, porque há 40 anos que nós simplesmente ignoramos nós, o Gustavo. Ignora, basicamente ignora a existência desta dificuldade nestes alunos. Porque parte do pressuposto que um aluno, por ter um português com língua oficial no país onde é proveniente, que automaticamente tem que saber falar português. É o que dizia de manhã a colega Sónia, quando está sentada, pensa que era oficialmente em relação a esta situação. Porque, de facto, isto não se verifica. Portanto, estes são alunos altamente preocupantes e queres-se fazer alguma coisa em relação a isto. Ora, como o Estado não faz, tem que ser a iniciativa privada em que precisávamos dizer a tentar fazer alguma coisa. Isto nós estamos a tentar fazer. E, portanto, de facto, é preocupante. Em relação... O que é que vos poderia dizer mais? Deixa-me reconhecer aqui ao meio de falar do meu português. Sim, sim, sim. Vou dar aqui um bocado nozinho. Antes de falar no meu português, ainda diria outra coisa. Deixava aqui... Isto é mais um alerta do que propriamente outra questão. Efetivamente, não são os professores que são culpados desta situação. As pessoas não são culpados numa situação desta natureza. Eu, próprio, me confrontei com uma situação destas. Um ano trabalhei aqui na Escola Antónia da Costa em Almada. E tive uma aluna chinesa, que não me lembro do nome dela. Ela despertou a minha vontade de ir fazer o curso de mestrado. E as minhas aulas de Xin Xin. E hoje eu ia ao final do ano e olhei para trás e disse O que é que eu fiz com esta? Não fiz nada. Não conseguia ensiná-la. Mas, obviamente, a responsabilidade de ter profissionais competentes para desempenhar a sua função é do Estado. Do Estado não se pode demitir. Mas é o que está acontecendo. Pronto. Então, isto... Ligando aqui um pouco à peregrinação... Quer dizer, eu gosto de tentar fazer alguma peregrinação. Só que para se fazer uma peregrinação, normalmente eu, quando vou de viagem, deixo a minha casa desarrumada. Faço a cama, vou-lhes alfadas dentro do armário... E é isso que devia ser feito. Nós precisamos desarrumar primeiro a nossa casa. Que é para depois podermos partir para lá para fora. Com experiência e com know-how suficiente para desenvolver um trabalho com qualidade. E por isso, mais uma vez recorro ali à... Em relação ao meu português, que é este curso de português para estrangeiros que nós estamos, neste momento, numa fase muito avançada de construção... Este é um desafio... É um desafio que nós... Há um ano e bem que estamos a fazer este trabalho. E tem sido um desafio muito grande. Por quê? Por vários motivos, mas sobretudo porque aquilo que nós pretendemos é construir um curso que rompa com algumas barreiras e, provavelmente, com alguns preconceitos que existem em relação ao ensino. E então, o que nós estamos a tentar fazer é um curso que estamos a conseguir. É um curso que funciona de forma assíncrona. O que é que é o assíncrono? O assíncrono é não estar em contato, em tempo real, com o seu doutor ou o seu professor ou o seu formador. E, portanto, o que nós pretendemos é um curso que permita um contato com o professor e com o formador, mas não em tempo real. Isso causa hoje muitos problemas, sobretudo no que diz respeito ao trabalho na competência da produção oral. As outras competências, nós conseguimos resolver o problema rapidamente, mas nesta tivemos muitos problemas para conseguir resolver este obstáculo. Ou seja, como é que nós ensinamos um aluno ou um formante de outro país, que está a outro ponto do mundo, a falar o português, sem ter um professor em tempo real a falar com ele? E então, o que nós fizemos foi arranjar uma ferramenta. Basicamente, o que faz é ter o ônus do problema no próprio aluno. Ou seja, a capacidade que o aluno, se ele quer realmente aprender, passa pela gravação da sua própria voz e depois, a partir dessa gravação, ele vai autocorrigir-se e, mais tarde, o tutor vai avaliar, portanto, assíncrono, de forma assíncrona, todo o trabalho que o formante fez. Ou seja, nós podemos ter um professor que trabalha aqui em Portugal das 9 às 5 da tarde e ter 200 alunos na China a fazer este curso. Porquê? Porque os alunos fazem o curso, gravam o que têm a gravar no dispositivo e o professor, no dia a seguir, vai dar a aula como se fosse em tempo real, mas não é. E, 200 alunos, 1.000, 5.000, 6.000, 200.000 alunos, se for é preciso. E, portanto, é assim que nós pretendemos entrar neste que vamos chamar neste meu caso e aproveitar este ativo que é a língua portuguesa. Não sei se vos oferece colocar alguma questão. Eu não vou alongar muito mais, estou cansado, provavelmente. Mas gostaria de vos dizer que, de facto, este é um processo que está a ser muito desafiante e que nós estamos a fazer sozinhos. Estamos a fazê-lo sem apoio de ninguém, a não ser o nosso próprio apoio, o nosso investimento e o nosso esforço, o nosso tempo e a nossa dedicação. E aproveito também para agradecer ao professor António Augusto, porque, de facto, é um investimento também que o professor está a fazer, na medida em que tem uma equipa com várias pessoas, em uma certa certa... f4 GOs, o EXAM são 3, o D5 GOs é 1... Alfar pessoas a furtar, a korvan, os AFF... Programadores a fazer isto, quer dizer, e não temos qualquer tipo de apoio de nada. Não recebemos nenhum subsídio do Fundo Social Europeu, agredimentamos a raiva dessas coisas. Temos a vantagem de trabalhar com meios próprios, obviamente, correr do risco que qualquer empresário tem que correr. Nosso objetivo, como qualquer empresa, é o lucro, e queremos ganhar dinheiro com isto, como é óbvio. Mas ganhar dinheiro, mas fazer coisas bem feitas, mas o que nos move, acima de tudo, é levar a língua portuguesa aos cinco continentes. Há bocado falava-se que os números que falam português uns dizem 200 mil, outros dizem 250 mil, outros dizem 300 mil, mil, desculpa, milhões. Eu estava a dizer mil, mas portanto, o que nós queremos é que o número de falantes de português seja muito, mas muito maior, se estamos à espera que o tempo faça com que o Brasil cresça nos seus 200 milhões para os seus 300 milhões. Nós já queremos iniciar para isso, o voto do curso, aos quatro cães do ano, um dos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.